Na entrada, duas rampas. Nos quartos, o espaço maior entre a cama e os móveis facilita a acessibilidade de hóspedes com necessidades especiais. No banheiro, as barras na parede e também o telefone garantem maior segurança aos clientes. Todos os detalhes são pensados em todo tipo de hóspede que precise do hotel. A determinação da lei deve ser vista como um bom negócio. É preciso pensar não apenas nos hóspedes com necessidades especiais, mas também nas pessoas idosas, naquelas com limitações temporárias e ainda nos pais que usam, por exemplo, o carrinho de bebê. Quem não considerar isso, além de estar descumprindo a legislação, vai ter as possibilidades limitadas e perder clientes. Nesta terça-feira, uma reunião no Sebrae em Curitiba esclareceu dúvidas sobre as normas que tratam da questão da acessibilidade. A ideia do encontro foi mostrar a importância dos hotéis aplicarem o máximo de exigências até os Jogos da Copa do Mundo. A gente está tendo a oportunidade de ouvir os engenheiros e arquitetos com relação ao tema, mas também os empresários que já fizeram mudanças e adaptações, como é que eles conseguiram reverter isso em imagem para o seu próprio empreendimento. Este hotel de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, segue as normas. Aqui, cerca de 5% das acomodações são adaptadas. As áreas comuns também estão preparadas. No chão, por exemplo, nada de tapetes. Tudo foi planejado para atender todos os hóspedes. Estamos preparados para receber com acessibilidade, conforto e segurança. Muito bem. Muito obrigada.